DJ M3Z, o mais bravo da Z.O. Faz a posição pra mim, que eu entre, que eu entre, que eu entre Igual foguete, igual foguete, igual foguete, igual foguete LG Igual foguete, igual foguete, igual foguete, igual foguete Aê! Esse é meu nome DJ M3Z, o caralho É no ele, pra que eu vou ficar sem vergonha É no ele, pra que eu vou ficar sem vergonha Vou fazer tu me sarrar, pra eu te arrastar pra minha goma Vou fazer tu me sarrar, pra eu te arrastar pra minha goma Pra eu te arrastar pra minha goma Pra eu te arrastar pra minha goma Tá bom, chiquete, tá barstão tudo Vai te dar só o vucadão Vucá, vucá, vucadão Vai te dar só o vucadu Vai te arrastar pra minha goma Vai te arrastar pra minha goma Esse é o Gustavo Diós É uma travadinha, é uma travadinha da piroca, para Tráfagos, 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 tráfagos Indio, fome Máximo respeito com o meu mano, G011, caralho É putaria pra mulher, é putaria pra navia É putaria pra mulher, é putaria pra novinha Que tá pucu piscando e com a buceta molhadinha Que tá pucu piscando e com a buceta molhadinha Que tá pucu piscando e com a buceta molhadinha Que tá pucu piscando e com a buceta molhadinha Máximo respeito com o meu mano, G011, caralho Que tá pucu piscando e com a buceta molhadinha Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rappé 16 Mágica A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL